Enjoo, náusea, o que mais? Êmese, que é o vômito. Temos também refluxo. Todos esses perrengues que muitas vezes as gestantes passam. Que pra mim, na minha opinião, são os piores de todos os desconfortos que a gestante pode sentir. Então, sejam muito bem-vindas à nossa aula de domingo à noite. Seja bem-vinda, Alexandra, Ju. Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula. Hoje, e eu preparei até slides pra esse momento. Porque realmente eu queria fazer um conteúdo completo pra vocês. Pra que a gente pudesse, de fato, solucionar. Talvez não solucionar, mas pelo menos aliviar os sintomas de vocês. Se eu conseguir, pelo menos, ajudar vocês a aliviar esses sintomas. Eu já vou ficar muito, muito, muito feliz, tá bom? Então, assim, vamos combinar o seguinte. Se fizer sentido aí, vocês comentam no chat. Se fizer sentido aí, vocês também clicam bastante no coraçãozinho. E eu também acho que quanto mais a gente espalha a mensagem, mais a gente é abençoada, entendeu? Então, já clica aqui nesse aviãozinho e compartilha com as suas amigas grávidas. Pra que elas também possam saber esse conteúdo, tá bom? Porque eu tenho certeza que ele tá realmente perfeito pra ajudar vocês. Combinado, gurias? Então, vamos lá. Pra gente começar esse conteúdo, eu queria que vocês... Dá um norte, assim, de que vocês não estão sozinhas. Há uma hora atrás, eu coletei aqui uma informação do Instituto Betina de Pesquisas. E o Instituto Betina de Pesquisas, aqui, que é os meus stories, eu perguntei pras gurias. Você já sentiu enjoo ou azia na sua gestação? E em uma hora de pesquisa, 154 das meninas que me seguem, ou seja, 77% das meninas que me seguem, me disse que sim. Que, infelizmente, sentiram isso. Então, olha só como é poderoso esse dado. Porque, às vezes, a gente se sente meio sozinha, né? Como se só a gente estivesse passando por isso. E, na realidade, não. É algo muito frequente na gestação. E, eu também fiz a pergunta pra essas mulheres do seguinte, tá bom? 77% vai apresentar, em algum momento, esses sintomas como enjoo, como azia, como refluxo, como os vômitos. Mas, e aí? Eu quero saber se esse enjoo passou com três semanas. Porque é uma coisa que a gente fala muito pra vocês. A gente sempre fala, ah, olha só. Calma. Com três semanas, passa. Então, hoje, na aula, eu vou explicar pra vocês por que a gente fala isso. Por que a gente fala pra vocês que, com 13 semanas, costuma passar? E, também, vou tentar acalmar, aquecer o coração das meninas que, mesmo depois aí, do segundo trimestre, terceiro trimestre, continuam com esses sintomas chatos, tá bom? Por quê? Porque, dessas meninas que tiveram os sintomas chatos, 54% continuaram, persistiram, mesmo após as 13 semanas. Certo? Então, eu só queria começar com esse dado. Pra quê? Pra acalmar o coração de vocês, entendeu? Pra que vocês consigam sentir um pouquinho de... Não estamos sozinhas. Aqui nesse ambiente, aqui no... Nesse perfil, a gente tenta aquecer o coração de vocês. Não estamos sozinhas, tá bom? Olha só que interessante. Ah, tô aprendendo aqui. Então, tá. Qual que vai ser o nosso roteiro de hoje, tá? O que a gente vai conversar aqui? Agora que já estamos todas acomodadas, acho que seria importante, se você tá chegando agora, saber quem eu sou, né? Então, muito prazer. Eu sou a Bettina Foscarini. Eu sou fisioterapeuta, especialista em grávidas. Eu fiz a minha especialização lá na USP, em São Paulo. Por muitos anos, atendi no meu consultório. Já passaram, sei assim, ó, centenas de gestantes nas minhas mãos. E eu tô aqui na internet já há cinco anos ajudando vocês, gestantes. E eu sou a idealizadora do movimento materno. No final aqui da nossa aula, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como que funciona o movimento materno. Mas pra que você conheça melhor, o link tá no meu perfil. É só você clicar ali naquele sitezinho do meu perfil pra conhecer melhor o movimento materno, tá certo? E aí, gurias? Vamos pro sumário da nossa aula. O que a gente vai conversar hoje? Os conceitos, né? Porque às vezes a gente reclama, até pro médico, ou na minha caixinha de perguntas. Bettina, eu tô sentindo náusea. Tô sentindo refluxo, assim. Mas às vezes a gente não sabe se a gente tá falando exatamente a mesma coisa. Ou se a gente tá falando exatamente a coisa certa que você tá sentindo. Então, hoje a gente vai rapidinho, assim... Eu vou explicar pra vocês os conceitos dessas palavras. Eu vou te explicar por que que isso acontece na sua gestação. Também vou te dar dez, olha só. Essa livezinha aqui não é rasa. Isso é uma aula. Vou te dar dez dicas pra você aliviar. Esses sintomas chatos. E também vou te falar os cuidados que a gente ter quando se preocupar. Quando passa do normal esses enjôos, esses vômitos, essa azia. Tá certo? Então, vamos lá. Por que que acontece? Por que que a gente tem esse bendito dessa... Opa, primeiros conceitos, né, Bettina? Tô aqui me atrapalhando. Vamos achar aqui. Essa aula é muito chique, gente. Tem slides. Então, por que que acontece, gurias? Eu vou até desligar um pouquinho os comentários pra vocês conseguirem enxergar melhor. Por que... O que que... Quais são os conceitos? Azia. O termo azia, também conhecido como pirose. Por alguns medicamentos ou por alguns médicos, eles vão falar, você tá sentindo pirose. Pirose é uma sensação de queimação na sensação, na região do esôfago. O que que é o esôfago, gente? Quando a gente engole um alimento, a gente comeu lá a maçã. Vamos pensar aqui. A gente comeu lá a maçã. A maçã, ela... A gente engole ela. Ela passa aqui pelo nosso... Pela porta do esôfago. O esôfago é tipo um cano. É um canal que une aqui a nossa garganta até o nosso estômago. Então, é um tubo. Pensa que o esôfago é um tubo que fica aqui. E o esôfago se comunica com o nosso estômago. Então, a azia é uma sensação de queimação nessa região aqui do esôfago. É como se a gente sentisse até um desconforto no peito. A gente tem gestantes que batem aqui nesse osso. Se você bater aqui, ó. Tem um osso duro. Atrás desse osso, tá o nosso esôfago. Que é esse cano por onde passa o alimento. Então, tem gestantes que acabam citando, que sentem essa azia, essa sensação de queimação aqui na região do peito, na região até da garganta e do pescoço. E, em geral, a azia, ela tem a ver com uma sensação de queimação porque no nosso estômago, gurias, tem um ácido que é ácido de verdade, tá? O pH é muito baixo. É 4. Lembrando que o neutro é 7. Então, lá dentro do nosso estômago tem um ácido chamado ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele fica no estômago pra quê? Pra corroer os nossos alimentos. Quando a gente come, o ácido clorídrico precisa estar ali pra corroer os alimentos e a gente conseguir seguir a digestão. Só que ele foi feito pra ficar no estômago. Quando a gente tá grávida, por alguns motivos que eu vou explicar um pouquinho depois, facilita a saída desse ácido clorídrico, que é do estômago, de volta pro esôfago. Então, é isso que a gente chama de refluxo. Refluxo gastro do estômago esofágico, pro esôfago. Então, a azia, muitas vezes, ela acontece em função de um refluxo, que é quando existe esse retorno involuntário, ou seja, sem querer, ninguém pediu pra ter um refluxo, e repetitivo do conteúdo que tá no estômago, de volta pro esôfago. Algumas mulheres têm só essa sensação de refluxo, só essa sensação de azia, mas não tem o vômito em si. Tem só essa chatice acontecendo. Porém, entretanto, todavia, tem algumas pessoas que falam que tem náusea ou que tem enjoo, mas não necessariamente tá sentindo azia. É importante que a gente consiga diferenciar. Porque a náusea, ela vem dessa sensação de enjoo, mas ela também vem acompanhada com uma tontura. Ela é uma coisa mais superficial e subjetiva. E, às vezes, vocês vão encontrar, assim, ou outros profissionais falando, o seu próprio médico, a palavra êmese. Êmese significa o vômito em si. Porque tem pessoas que têm azia, tem pessoas que têm refluxo, que acabam vindo a ter o vômito, tá? Que não acontece em todas as pessoas, mas com grande parte, infelizmente, também acontece o vômito, tá bom? E por que isso acontece na gestante? Por que vocês são abençoadas de passarem por isso? Os enjooos e a náusea, eles acontecem principalmente por alterações nos nossos hormônios da gestação. O que acontece? Quando você fica grávida, a gestante, ela é, assim, ela é embanhada. Vocês recebem uma grande quantidade de hormônios novos que o seu corpo não tava acostumado a conviver, a ter hormônios circulando. E isso dá um baque, principalmente no primeiro trimestre. E o primeiro trimestre é do zero até as 13 semanas. Principalmente, um hormônio chamado HCG. Hormônio da gonadotrofina coriônica. Coincidentemente, é aquele hormônio que aparece no positivo da gestação, sabe? O beta-HCG, que tem que dar positivo no teste de gravidez. É esse hormônio que a gestante começa a se encher no seu corpo. E algumas mulheres têm mais sensibilidade do que outras à gonadotrofina coriônica, ao HCG. Então, tem vários... Assim, eu tô simplificando aqui que é porque vocês precisam aprender, tá? Tem vários motivos, mas em especial, essa hipersensibilidade ao HCG é o que gera mais náusea, mais desconforto, mais essa sensação de querer vomitar o tempo inteiro. Certo? Então, e agora a gente vai falar sobre a azia em si, né? Tá, mas e a azia? Por que eu acabo tendo essa sensação de azia? Por que dói tanto? É também por causa dos hormônios, mas no caso da azia, do refluxo, da sensação de queimação, tem a ver principalmente com abaulamento, ou seja, aumenta o hiato entre o estômago e o esôfago. Bettina, o que é isso? Me confundiu total agora. Lembra que eu falei pra vocês que o esôfago é o tubo? O esôfago é o que tá aqui da nossa garganta até o nosso estômago. Então, quando a gente come, a gente mastiga, engole, passa aqui pelo nosso esôfago pra então chegar no estômago. O que acontece? Dentro do estômago tem aquele ácido clorídrico que eu falei pra vocês, que o ácido serve pra corroer os nossos alimentos, pros alimentos serem digeridos. Mas se a porta, a porta do estômago que fica guardando o ácido clorídrico dentro do estômago e a porta que divide o esôfago com o estômago, se essa porta fica abaulada. O que é abaulado? Se essa porta fica aumentada. É como se ela não conseguisse fechar totalmente o tubo. Então, se a gente tem um aumento da porta e a porta não dá conta de manter tudo fechado, é como se escapasse, escapa um pouquinho desse ácido que gera desconforto nas gestantes. Então, esse é um dos outros sintomas, uma das outras origens do desconforto chato que a gestante tem de sentir azia, desconforto e sensação de queimação. Então, nessa foto não tá dando pra ver exatamente. Mas por que acontece esse abaulamento, esse aumento da porta entre o esôfago e o estômago? Se vocês repararem, quanto mais vai crescendo o bebê, mais ele vai empurrando tudo pra cima. Ele vai empurrando tudo pra todo lado, né? Mas o que acontece? Na medida que o bebezinho vai crescendo, é como se ele empurrasse a porta do estômago do esôfago e ela for... Ó, o bebezinho, a minha mão aqui, tá? O que você vai empurrando, é como se ele fosse abrindo uma fresta que facilita essa saída, esse retorno, esse refluxo do conteúdo que tá no estômago e volta pro esôfago, tá bom, gurias? Mas isso é realmente a título de curiosidade. Por quê? Porque eu vim aqui te dar as dicas, tá bom? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai resolver isso, né? E o melhor tratamento? Já vou começar te falando o melhor tratamento de todos. O tratamento mais efetivo pra você parar de sentir náusea, azia, vômito, tudo isso aí. O melhor tratamento é o bebê nascer. O melhor tratamento possível é tirar o bebê da barriga. Então, quando a gente acaba a gravidez, acaba todos os fatores que estão gerando esse teu desconforto. Então, infelizmente, não tem muito o que a gente tratar na gestação. Não tem como a gente tratar a náusea. A gente lida com os sintomas. Porque o tratamento é o bebê nascer, tá bom? O tratamento é o bebê nascer. Deixa eu pegar aqui o meu bebê, inclusive. Vem cá. O meu bebê felino tá aqui querendo aparecer. Então, o melhor tratamento pra vocês é o bebê nascer, tá bom? Mas, como a gente não pode esperar só o bebê nascer, a gente vai fazer o quê? A gente vai lidar com o problema. A gente vai trabalhar com tratamentos paliativos. E aí, eu perguntei pra vocês, gurias, lá no meu Instagram. Eu pedi dicas. Pedi muitas dicas. Muitas dicas mesmo. E vocês me mandaram o que funcionou pra maioria de vocês. E entre o que funcionou... Gente, né? Era muito lindo, né? Meu Deus. Entre as dicas que funcionaram pra vocês, a principal, a campeã de vendas, a que vocês mais falaram, é sobre ingerir alimentos líquidos gelados. Então, isso alivia muito mesmo, tá? Até quem não tá grávida, ingerir água gelada, chupar gelo é uma crença popular, que não é só crença, tá? Funciona mesmo. E, principalmente, picolés e sorvetes. Por quê? Porque ele tem uma textura que você pode engolir, que vai, aos poucos, derretendo, né? Só que a gente não precisa ir pro industrializado, tá? Não tô... Bettina Foscarini... Vai aparecer lá. Bettina Foscarini incentiva as suas gestantes a comerem sorvete cheio de açúcar. Não. Eu quero te dizer o seguinte. Tem algumas formas da gente fazer um picolé ou um sorvete adaptado. Então, por exemplo, bater uma fruta congelada, né? Isso já é como se fosse um sorvete, tem textura de sorvete e te ajuda na alimentação. O próprio picolé tem como a gente fazer um suco, né? Principalmente de alimentos cítricos, que dá uma aliviada. Então, o gelado ajuda muito, gurias. Qual que é a segunda dica? A segunda campeã de vendas é uma que, pra mim, faz muito sentido. Que é o quê? Hoje em dia, em pleno século XXI, 2022, o que a gente faz? A gente come muito rápido. A gente nem presta atenção na comida. A gente nem presta atenção na nossa alimentação. Então, a gente acaba engolindo muito rápido os alimentos. E isso facilita com que você tenha mais enjoo, com que você não perceba a distensão do seu estômago. E também facilita esse retorno. A porta do estômago com esôfago, como eu expliquei pra vocês antes, ela fica mais facilmente aberta. Então, tem que comer devagar. Tem que prestar atenção nas mastigadas. Porque quando a gente mastiga, gurias... Olha só, Betina dando dicas aí, até pra quem quer emagrecer. Quando a gente mastiga, gurias, a gente já tá molhando o nosso alimento. Quando a gente vai mastigando, a saliva vai molhando a consistência do nosso alimento. E também vai colocando umas outras enzimas que já vão começando ali a corroer o alimento. Pra quê? Pra quando o alimento chegar no estômago, gurias, a gente já tem ele mais facilitado. O estômago não tem muito trabalho pra correr, entendeu? Então, comer devagar ajuda nisso. E também, porque o cano do estômago... O esôfago, o que eu falei pra vocês, que é um cano que desce da garganta até o nosso estômago... Até vou parar de compartilhar pra explicar melhor aqui. Eu falei pra vocês que da garganta até o nosso estômago, a gente tem um cano, um tubo chamado esôfago. Mas grudadinho, bem atrás, ali, a gente tem junto... Não é atrás, é na frente. Bem na frente do esôfago, a gente tem bem junto um outro cano, chamado traqueia. A traqueia é o cano que leva o ar. Quando a gente puxa o ar, a gente tá inspirando o ar e ele tá passando por esse tubo chamado traqueia, indo pro nosso pulmão. Então, grudadinho, tem um tubo do estômago, o tubo que vai pro estômago e o tubo que vai pro pulmão. Então, a respiração, ela é totalmente ligada com a nossa digestão. Às vezes, quando a gente tá comendo muito rápido, gurias, a gente nem respira entre as... As... As mastigadas e engolidas. Então, é muito importante. A dica 2 é... Eu sei, ela parece básica, mas se vocês prestarem atenção no jeito que a gente tá comendo hoje, é muito rápido, a gente nem respira entre as mastigadas. Existe até uma maior chance, gurias, de vocês aspirarem comida. O que que é isso? A comida é entrar no lugar errado. A comida é entrar no tubo que vai pro pulmão ao invés de ir pro tubo que... Que vai pro estômago. Então, comer devagar te ajuda muito. Mastiga bem a comida, como eu falei pra vocês, pra ajudar na digestão, pra ela já chegar mais lento, mais fácil aqui no estômago. Respire entre as porções e engula bem lentamente, pra que o estômago consiga não levar um choque, sabe? O estômago não se encha muito rápido. Ele vai se enchendo aos pouquinhos e você não tem esse reflexo de voltar tudo. Essa dica aqui é uma das mais importantes, gurias. Então, prestem muita atenção nisso. A terceira dica é uma dica que é deitar para a esquerda. Por quê? Porque o nosso... Deitar na esquerda, tá? Porque quando a gente deita à esquerda, a gente consegue facilitar que o... Aquele hiato, que a gente... A porta do estômago com o esôfago, com que ele fique numa posição estratégica. Com que ele não fique facilmente aberto. Então, quando a gente tá naquela situação de que tá doendo muito, de quando a gente tá sentindo aquela azia muito ferrenha, quando a gente tá se sentindo muito enjoada, deitar para a esquerda é muito interessante, tá bom? E também ajuda a gente a descansar um pouquinho até a situação normalizar. Às vezes, as mulheres que têm enjoo, às vezes as mulheres que têm azia, chegam a ter suor frio, a ficarem tontas, a ficarem assim com a pressão baixa. Então, deitar de ladinho para a esquerda ajuda muito, principalmente na crise, tá? Se você não tá em crise, se você não tá se sentindo isso no momento, pode deitar para qualquer um dos lados, tá? Não tem essa coisa que precisa ser para a esquerda, não. Pode ser para os dois lados. Mas quando você estiver na crise, deite para a esquerda. Isso alivia muito, muito, muito os desconfortos. Se você tá chegando aqui na nossa aula agora, a gente tá falando sobre azia, enjoo, vômitos na gestação, tá? Então, essas aqui são dicas ótimas pra gente aliviar. E aí, a gente vai pra próxima. Qual que é a próxima? Cítricos. Cítricos também fez muito sucesso nas dicas que as gurias me deram nos stories lá pra como aliviar o nosso desconforto durante os enjoos, náuseas e azias na gestação. Então, o cítrico, gurias, principalmente o limão, ele tem esse poder realmente de dar uma aliviada nessa sensação, uma neutralizada nessa sensação de queimação e de chegar melhor ali no estômago. Então, o limão, ele foi o que vocês mais relataram como que ajuda, tá? Então, isso aqui é uma aula colaborativa. Eu pedi ajuda pra gestantes, pra mães que já passaram pela gestação, além do meu conhecimento como profissional de saúde, tá? Então, vocês me disseram que o limão é o melhor de todos. Mas também tem a história da mexerica, que aqui no Rio Grande do Sul se chama o que é bergamota. Tem gente também que chama de tangerina. E tem o próprio abacaxi que ajuda. Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode congelar esses alimentos, por exemplo, congela o abacaxi e depois bate o abacaxi no liquidificador congelado, fica um sorvetinho. Então, a gente associa as coisas. A gente tá associando lá o gelado com o cítrico. Ou então faz um suco de limão, adiciona o limão na salada. Ou então faz um picolé de suco de limão, que aí a gente tá associando as coisas pra você conseguir sentir um alívio. E assim, é principalmente na crise. Quando você tá sentindo aquilo, chupar um picolé de limão, ele pode fazer milagres. Tá bom? Então, anota essa dica, porque ela realmente é muito boa. E a gente vai pra quinta. Lembra que são dez. A gente vai na quinta. Esse aqui é um dos mais estudados pela literatura científica. O gengibre, ele tem um poder muito legal de aliviar náusea, de aliviar o enjoo. Então, tem gente que gosta de mascar gengibre, tá? Eu acho que é uma minoria. Vocês já mascaram gengibre? É uma coisa chata, tem aqueles fiapos. Eu não gosto da ideia de mascar gengibre, mas tem gente que gosta. Mas eu vou ensinar aqui uma outra coisinha pra vocês. Fazer um chá de gengibre, tá? Então, pega, assim, uns cinco centímetros. Cinco centímetros, ou dez centímetros. Dez é muito, mas cinco centímetros ali da raiz do gengibre. Ferve uma água e quando ela começar a ferver, coloca, adiciona ali, ferve, assim, uns 500 ml de água e coloca esses cinco centímetros de gengibre dentro dessa água que já tá fervendo. Deixa por dez minutos ali naquela fervura. Por quê? Porque o gengibre, ele precisa ser cozido, né? Precisa ser por cocção o chá. Não é só de infusão. E aí, depois que tá fervido esse chazinho de gengibre, pode até, olha, misturar de novo um pouquinho de limão. Então, espreme um limãozinho ali depois que tá cozido nesse chá de gengibre e aí ele já tá pronto pra consumo mesmo quente. Mas se a gente quiser associar dicas, você pode colocar esse chazinho gelado ali pra, esse chá quente pra gelar um pouco antes de tomar ou até fazer picolé de chá de limão com gengibre, viu? A Betina vai associando dicas aqui. É três em um. Você pode fazer um picolé de chá de gengibre com limão. Mas eu gosto mesmo de vocês tomarem ele gelado ou em temperatura ambiente ao invés de congelar, tá? Muitas dicas hoje. Aqui a gente entrega tudo. Nosso melhor conteúdo. Não faça ninguém perder tempo. Vocês tão vendo isso? E aí, a nossa sexta dica é evitar o jejum. Então, é muito importante que a gente sempre deixe... Quem tem enjoo frequente... E eu nem tô grávida e tenho, tá? Então, aqui eu tô falando com conhecimento de causa. Quando a gente tem um estômago que fica muito tempo vazio, ele fica mais permeável, ele fica mais pronto pra receber alimento. E aí, o que acontece é que a contração dele... Ele tá muito contraído e ele facilmente se distende. Isso pode gerar aí uma série de outros desconfortos. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, tá? Mas a ideia é você não pular as refeições. Não deixe o estômago 100% vazio, tá? Então, sempre mantenha ele ali com um pouquinho de alimento, que seja pra que você não sinta essa contração chata, esse impacto do ácido clorídrico, aquele que eu falei pra vocês que corrói os alimentos. Então, essa é uma dica muito, muito, muito boa pra vocês aproveitarem. Vamos, então, pra sexta... Não, sexta do jejum. Vamos pra próxima. Aí, a gente sai do jejum pra o quê? Vamos evitar comer demais. Então, eu sei que é contraditório. Mas, ao mesmo tempo que eu tô te dizendo não deixe o seu estômago vazio por muito tempo, também é importante que a gente evite distender demais o estômago. Por quê? Porque isso facilita com que a gente tenha refluxo, com que a gente volte. Então, é muito estresse pro nosso estômago quando a gente come demais, porque produz mais esse ácido clorídrico, que é o que gera a queimação da grávida. E também é um estresse muito grande pro teu corpo. Lembra que ele não só tá se alimentando, como ele também tá fabricando um bebê. E isso pode ser bem estressante. Interessante. Então, quanto menos trabalho você puder... Gente, só um pouquinho. Minha criança... Minha criança quer aparecer. Quanto menos trabalho você precisar dar pro seu estômago, pro seu sistema digestório, menor vai ser o desconforto que você vai dar. Então, evite comer demais, evite distender demais o seu intestino, tá bom? Né, princesa? Esse é o Nero, gurias. Pra quem não conhece ainda, esse é o Nero. E aí a gente chega na oitava. São dez dicas pra aliviar o enjoo. Eu não tinha me ligado nessa dica, mas muitas de vocês falaram nessa dica. Que é investir na água com gás. Principalmente se ela for gelada. E a água com gás, ela ocupa um espaço virtual. Então, ela te dá aquela sensação de enchimento sem estressar muito o estômago. E além disso, ela te mantém hidratada. Principalmente se você tem enjoo, que tem vômito, gurias. A cada vez que a gente vomita, a gente fica um pouco desidratada. Então, é muito importante que você mantenha a sua hidratação. E uma dica é que seja com água com gás e não só água normal. A água com gás não tem problema, não precisa ter medo. Você pode tomar só água com gás e não tomar água. Tem gente que se sente nauseada tomando água sem gás. Então, não tem problema substituir uma pela outra, tá? Não tem problema mesmo. Isso é cientificamente comprovado que não tem diferença. E também alivia. A água com gás alivia aquela sensação que às vezes vocês falam que tem uma sensação de bola na garganta. Não era com licença. Tem uma sensação de que parece que não consegue nem engolir. Tem uma bola na garganta. A água com gás, ela te ajuda a aliviar um pouquinho essa sensação de bola no pescoço, tá? E se for gelada, como a dica número um, ajuda ainda mais. Essa dica aqui, eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito porque quando a gente masca o chiclete, a gente tá gerando mais saliva e a gente tá preparando o nosso sistema digestório pra receber um bolo de comida. Então, quando a gente masca a chiclete, se a gente tá dando um recado pro estômago, pode produzir ácido. Então, quando o corpo não vê esse alimento chegar, isso não é saudável, tá? Mas tem ingestantes que me juram de pé junto que só mascando chiclete que alivia. Então, aqui, eu não tô preparada pra ser tão... Sabe? Faca na bota dizendo que não faça isso. Porque se aliviar pra você, eu sei que é chato e só bebê nascendo pra resolver. Mas se puder, evite. Só que ajuda. Então, vocês entenderam, tá? Não faça sempre. Eu não tô te estimulando, mas tá aqui uma coisa que muitas de vocês falam que ajuda, tá? E por último, mas não menos importante, alimentos leves, gurias. Evitem excesso de gordura, porque a gordura é a mais trabalhosa pro nosso estômago digerir. E alimentos que vocês falaram secos. Eu não entendi muito bem por que é secos, mas veio, assim, umas 10 gestões me falando que preferiam comer alimentos secos, como pão seco, torrada, biscoito, alimentos leves. Por exemplo, como eu falei pra vocês, não encherem muito o estômago e comerem mais vezes durante o dia, não ficarem em jejum. Às vezes, comer um biscoito. Um só. Só pra manter o estômago com alguma coisa ali dentro, já te ajuda a conseguir evitar um pouco essa sensação de azia e queimação. Tá certo? Então, vamos dar uma revisada aqui. Qual foram as nossas 10 dicas? Em primeiro lugar, coisas geladas. Desde tomar água gelada, a chupar gelo, picolé e sorvete. Dica número 2. Comer devagar, tá bom? Comer devagar, engolir bem lentamente, respirar entre as porções, mastigar bem. Dica número 3. Deitar na esquerda. Principalmente se você estiver em crise, deite na esquerda. Isso ajuda bastante aquele hiato, né? A porta entre o esôfago e o estômago a sentir um pouco de alívio, a ficar mais fechadinha ali e não ter esse refluxo. Dica número 4. Cítricos. Como o limão. E aí a gente pode associar, né? Essa dica do limão ou da tangerina, bergamota, abacaxi. Você pode congelar esses alimentos e bater eles pra fazer um sorvete ou então fazer suco, né? Ou picolé. Faz o suco do limão, congela como se fosse picolé e depois você pode chupar esse picolé quando você sentir esse enjoo. Chá de gengibre ou mascar gengibre. Ensinei vocês aqui como fazer o chá de gengibre. Sexta dica foi evitar o jejum. A sétima dica foi evitar comer demais. Não é pra comer o tempo inteiro. É pra comer o tempo inteiro, mas sempre comer pouco. A número 8 foi água com gás. A número 9 é aquela que eu não quero que vocês abusem, que é o mascar chiclé. E a número 10 é a dos alimentos secos e leves. E aí, gurias, eu acho muito, eu queria muito agradecer vocês porque assim, foram muitas mensagens. Vocês não estão entendendo quantas pessoas me mandaram mensagem me contando as suas dicas, me contando as suas experiências, contando o que que aliviou pra elas. Então, se por acaso você estiver desconfiando aqui que alguma dica que eu te dei não é tão boa, saiba que ela tá amparada não só pela ciência, como também por muitas grávidas que já passaram por isso que você tá passando. Então, eu queria aqui agradecer publicamente todas as mensagens, eu não consegui colocar todas aqui nos print screens porque realmente foi muito, muito mesmo. E acho que eu queria fazer aqui um adendo que é o seguinte, isso é o que eu mais quero, sabe? Eu quero que a gente crie essa rede, essa comunidade de pessoas que estão se ajudando, de grávidas que estão se ajudando. Porque o que tem de grávida palpiteira, de tia palpiteira, de gente chata incomodando a gestante, aqui no meu Instagram não. Aqui no meu Instagram uma grávida ajuda a outra. Então, quero muito que se você tá chegando agora, principalmente, já venha com esse clima. Esse clima é do que aqui a gente se ajuda. O movimento materno é uma ajudando a outra, tá? Uma tentando dar as melhores dicas, uma pra outra. Tá certo? Então, agora a gente vai pra que parte? Pra parte em que eu falo pra vocês, os cuidados, né? O que a gente tem que cuidar? Por quê? Porque se você, principalmente, tá passando por um processo aí de muita hémese, né? Hiper-hémese. O que é hiper-hémese? É quando a gente vomita demais. Então, isso facilita com que você tenha muita desidratação. Até, às vezes, a gente tem o vômito, que o vômito, ele não tem nem comida mais. É um vômito que ele sai com líquido amarelo, vem com bile. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Um cuidado que é em função da desidratação. Quando a gente vomita, a gente perde líquido. Então, é importante que a gente reponha esse líquido. Também é importante que a gente tome cuidado se você tá sentindo muita dor de cabeça. Merece uma atenção especial do seu médico. Tonturas, tem que falar com o médico. E perda de peso, tá? Por quê? Porque na gestação, naturalmente, você vai ganhar peso. Por quê? Porque o bebê vai crescer. Você vai ter mais sangue circulando. Se você não tá ganhando peso na sua gestação, significa que você tá perdendo. Não sei se vocês conseguiram entender. se o bebê tá crescendo, se você tem mais sangue circulando e você não tá ganhando peso, significa que você tá emagrecendo. Então, principalmente, se você não tem um sobrepeso prévio na gestação, perda de peso é motivo da gente ligar a anteninha, de você contar pro seu médico. Existem, sim, alguns remédios que ajudam a gestante. Aqui a gente focou muito em estratégias que não têm remédio. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é não ficar tomando o remédio que a vizinha tomou, que a amiga tomou, porque é gestação, né? Na gestação, a gente não pode ficar tomando qualquer coisa. Mas existem, sim, alguns remédios que as gestantes podem tomar em último caso. Só que a maioria dos remédios pra gestante dão sono. Dão muito sono. Então, investe nessas dicas que eu tô te falando aqui. Por quê? Porque, às vezes, você não pode deixar de trabalhar. Às vezes, a gente não pode te dar esse luxo. Então, às vezes, conversa com o teu médico porque ele pode te dar um atestado ou porque ele pode te ajudar e é com alguma estratégia que não vá diretamente pro remédio. Tá certo? E agora, indo pro final da nossa aula aqui antes de eu finalizar, até ia abrir pra dúvidas. Se vocês tiverem, podem mandar dúvidas aqui. Eu queria deixar aqui um convite pra vocês pra que vocês conheçam o Movimento Materno. O Movimento Materno é o meu programa de preparação pras gestantes pra vocês se manterem saudáveis durante a gestação e também pra gente conseguir juntas preparar vocês pro parto. Porque o parto é, sim, um momento muito importante que a gente tenha previamente cuidado do nosso corpo e também da nossa mente pra que a gente esteja pronta pro parto, tá? Então, se vocês são minhas convidadas especiais agora no fim dessa aula, vai lá no meu perfil, clica nesse botão aqui que eu tô mostrando pra vocês no print e assista aquela aula gratuita que tem lá sobre o Movimento Materno. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essa aula gratuita e se fizer sentido pra vocês vai ser um prazer pra mim ter vocês junto comigo no Movimento Materno. É menos de um real por dia você consegue ter acesso aí a exercícios específicos pro corpo da grávida, as minhas orientações pra vocês se manterem saudáveis na gestação. Além, é claro, de todo o Manual do Parto que é um conteúdo teórico pra você assistir e entender tudo sobre o parto. Então, eu quero muito aqui reforçar o convite se você não assistiu aquela aula gratuita sobre o que é o Movimento Materno, que é um movimento que a gestante foi feita pra conseguir desempenhar com a maior facilidade possível. O Movimento Materno ele é um movimento que ele é típico da mulher. Ele é um movimento que a gente foi feita pra conseguir fazer mas por algum motivo. Ou porque a gente passa muito tempo sentada ou porque hoje em dia a gente passa muito tempo na frente do computador trabalhando estressada. A gente passa mais tempo de perna cruzada. A gente passa mais tempo sem ter contato com a natureza, por exemplo. E a gente foi perdendo habilidades típicas do nosso corpo como, por exemplo, ficar de cócoras como, por exemplo, conseguir não sentir dor lombar na gestação que não é normal, gurias. Acreditem, se quiser, não é normal a gente sentir dor nas costas, dor no pé na barriga. Isso acontece, é mais comum na gestação, mas em função da relaxina, em função de vários outros elementos do nosso corpo, a gente não foi feito pra sentir esses desconfortos. Então, eu te convido pra agora finalizar essa aula, vai lá no meu perfil, clica nesse link que tá no meu perfil pra vocês conhecerem o movimento materno, assistir essa aula gratuita ali pra vocês entenderem melhor como funciona esse movimento que todas as mulheres foram feitas, foram desenhadas pra conseguir desempenhar com facilidade e que vai te ajudar também na hora do parto. Vai te ajudar também a sentir menos dor na gestação. Vai te ajudar a facilitar a virada do bebê. Vai te ajudar a encaixar o bebê com mais facilidade na pelve. Então, vai ser um prazer pra mim te ter como minha aluna se der sentido, mas tenho certeza que desde já você vai conseguir aproveitar a aula gratuita que eu tenho lá disponível pra vocês. Gurias, eu queria realmente ser direta ao ponto, eu queria realmente passar pra vocês as dicas que a gente teve aqui sobre enjoo, náusea, vômitos e refluxo na gestação. Tenho certeza que eu consegui. E agora, eu deixo vocês aí pra curtir o resto do domingo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.